Você achou que eu estava no meio do mato fazendo uma matéria para o AgroRecord? Nananina, não. Eu, na verdade, estou no residencial Morumbi, em Senador Canedo, um residencial que existe há 30 anos, mas é isso aqui, ó. Na maioria dos lugares que você andar aqui pelo setor, você vai encontrar muito mato, ruas sem asfalto, falta de iluminação e muito lixo. Narcisa está aqui do meu lado, Narcisa, até vim com matinha aqui, ó, trazendo mato. Mas é desse jeito aqui no setor inteiro, né? Desse jeito aqui. É só buraco, caminhão do lixo não está passando. A iluminação aqui não tem. A gente liga lá para eles virem arrumar, eles não vêm. O meu talão de energia veio R$16,20 cobrando a taxa de iluminação, sendo que eu não tenho. Aqui, as ruas, vocês estão vendo aqui, não tem asfalto. Você pagou o seu talão, sua conta de energia está em dia? Está em dia e chegou desse mês para pagar dia 9 e veio R$240. R$240 de energia? R$240. R$16 de iluminação pública? Isso. Está todo mundo com energia, paga aí em dia? Está todo mundo com energia em dia? Pois é. E a gente paga imposto, né? E outra coisa também, aqui a segurança não tem. Narcisa, estou vendo você segurando uma pasta aqui. Vamos lá, deixa eu te ajudar. Aqui dentro tem algumas folhas. Tem sete folhas assinadas de assinatura de moradores. Sete. Sete folhas assinadas? Sete. De moradores aqui do residencial? Murumbi. Eu fui em porta em porta, mas a Cíntia, que a Cíntia não está hoje aqui porque ela viajou. Isso aqui é assinatura de moradores que estão querendo o Murumbi melhor. E os moradores aqui do residencial Murumbi, eles reclamam que estão completamente esquecidos pela prefeitura. Tão esquecidos que o caminhão do lixo não passa aqui. E aí o que acabou acontecendo? Criaram um lixão a céu aberto. Infelizmente, a Sônia está aqui comigo. Vem cá, Sônia. Infelizmente, esse lixão foi criado pelos próprios moradores e por outros moradores também que passam por aqui. Aproveitam e descartam o lixo aqui. Enxovam o lixo. A minha casa é aqui do lado e eu vejo direto o pessoal do condomínio fechado que mora, os moradores. Por quê? Porque não tem uma coleta de lixo. Não tem uma coleta todos os dias. E aqui também no Murumbi nós estamos com falta de água, pessoal. Não tem como viver num bairro que a gente paga o ITU, paga o IPTU e não tem condição de morar. Os moradores estão sofrendo, os moradores não têm linha de ônibus, o pessoal não tem nem aonde se recuar da chuva quando está chovendo, porque não tem lugar. O ônibus deixa o pessoal só até ali embaixo. E eu já dei muita carona para a criança que vem do Colégio Militar do Parque Ateneu, porque não tem linha de ônibus. Francineia, conversei com a Narcisa, com a dona Sônia, aí eu bati um papo ali com outros moradores que me contaram coisas horrorosas aqui do setor. O que você tem para me reclamar daqui? Além desse lixão, temos outro. Outro lixão? Isso, porque para a gente não é o suficiente só um lixão. Nós temos outro lixão lá em cima. Aqui também é cemitério de animais. Aqui jogam cachorro, gato, bicho morto, tudo acontece aqui. Tudo que você imaginar. Se vocês virem aqui à noite, vocês não acham as ruas, porque é impossível, não enxerga. Aqui, agora está vendo? Está acesa a luz. Aqui é o bairro Bom Jesus. De dia falta água, de noite falta luz para nós. É assim que funciona. O residencial Moro Mixa ganhou o apelido. A taxa de iluminação pública que a gente paga é daquelas lâmpadas que ficam acesas durante o dia. Vamos fazer aqui, para a gente poder ter uma noção das coisas. Não tem asfalto. Não tem asfalto. Não tem água. Não tem água. Não tem energia. Não tem energia. Não tem coleta de lixo. Não. Postinho de saúde. Deus me livre, tem que dar a volta ao mundo para poder chegar do outro lado. Linha de ônibus? Não temos. Ou seja, não tem... Não tem creche, não tem escola, só tem moradores e eleitores. E só lembram da gente na época das eleições. Ou seja, não tem literalmente nada a não ser vocês aqui. Não, só nós e o abandono. Nenhum tipo de serviço para os moradores? Não, não temos. E aqui é extremamente perigoso. Aqui já apareceu gente na minha casa machucado, apanhado, sangrando. Chamamos a polícia e ela não veio. Porque a Aparecida não pode atender a gente, Goiânia não pode atender a gente e o senador Canedo não atende a gente. A polícia não veio. Samu para vir aqui. E quando o Samu chega a pessoa já morreu. Ou seja, literalmente esquecidos. Esquecidos, abandonados, rejeitados. É um eleitorado que não tem valor. Queremos ação! Queremos ação! Queremos ação! Queremos ação! Queremos ação! Queremos ação!